Chuva de ofertas, Vila Real Veículos chegando no N.O.Motors, chove lá fora, ó, oferta em Renegade e chove oferta aqui dentro também. Olha aí, Renegade tem quatro opções aqui pra você, essa é uma delas, 2016 Renegade trai o Walk 2.0, turbo diesel, meu, é o top. Vão passeando pela loja, eu vou dar preço campeão aqui, mas antes, ó quem tá aqui. E aí, Vilinha, beleza? Vilinha, nesse bloco aqui, o que a gente combina? Qual que é o desconto, o que a gente faz? Olha, tem desconto de três a cinco mil, hein? No preço à vista? No preço à vista. Combinado? Combinado. Posso dar esse desconto aqui nos carros? Pode, tá autorizado. Fechado, Vilinha, valeu. Começando aqui com a CR-V, olha aí, essa é a CR-V LX Automática 2012 completona, de R$ 64.990, vou dar um desconto de cinco mil reais. Fiquei doido aqui, o Carlão viajou e eu vou dar o desconto pra ele aqui. Cinco mil reais esse carro, ele vai cair pra R$ 59.990, pode pesquisar, vem ver de perto, tá linda, tá linda, vem buscar. Próxima oferta, Honda, tá aí, chegando pra você, WR-V EX ano 2018, 1.5 Flex completona, hein? Preço de R$ 74.990, por R$ 69.990, tem financiamento aqui também. Cidemar, mostra a fileira ali da esquerda, vai no fundo ali, que tem um Focus, o que mais que tem ali? Olha aqui, tem um HB20, parcelas nesse carro aí, parcelas de R$ 899, olha aí que beleza, parcela que cabe no seu bolso. Uma entrada e parcela de R$ 899 em qualquer um desses carros aí. Agile, vou passar pra isso à vista também. O Vilinha tinha pedido um desconto de três a cinco mil, já dei desconto de cinco mil nos dois anteriores. Então no Agile, é o seguinte, é o LTZ 1.4 Flex completão, o desconto vai ser de três mil, de R$ 35.990, por R$ 32.990. Up, entrada, parcelas de R$ 899. Ali pro fundo ali, Gran Siena, entrada, parcelas de R$ 899. Aqui é assim, meu, anote o WhatsApp, 974147036. Dá pra fechar com o EcoSport? Dá sim. Entrada e parcelas de R$ 899. Aqui foi entrada e parcelas de R$ 899 nos carros que ofereciam. desconto à vista. Vila Real Veículos, tô na loja A2, Abolição, R$ 1.640. Telefone da loja 0, operadora 1932317106. Daqui a pouco eu volto com Vila Real Veículos no N.O. Motors.